Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores parlamentares, galeria, imprensa que acompanha os nossos trabalhos e difunde as nossas ações na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia, que Deus nos abençoe. Senhoras e senhores, volto a ocupar a tribuna da Assembleia para convidar todos os parlamentares, a sociedade, para audiência pública que será realizada na próxima quinta-feira, às 14h, audiência pública devidamente autorizada pela Comissão de Direitos Humanos dessa Casa. Deputado Zé Inácio, não está presente hoje, está com atividade em Brasília. A audiência seria realizada amanhã, dia 28, transferida para o dia 29, para que eu pudesse ter a presença do presidente da Comissão de Direitos Humanos desta Casa. E essa audiência pública que eu convido, vossas excelências, faz referência ao processo unificado de escolha de conselheiros tutelares, realizado no último dia 4 de outubro. E não cabe o meu questionamento se teve algum parlamentar que foi votar na eleição unificada para conselheiros tutelares, mas eu estava na votação, eu participei do processo unificado, e eu falo com conhecimento de causa, eu estava no local, e no local eu presenciei muitas irregularidades. E logo na segunda-feira, no primeiro dia útil, no primeiro dia de sessão nesta Casa, eu trouxe à tribuna os elementos necessários para a discussão salutar, uma discussão saudável sobre a eleição unificada, o processo unificado de escolha dos conselhos tutelares. Senhoras e senhores, em momento algum, nós ficamos contra os conselheiros tutelares eleitos. Pelo contrário, a nossa luta é em defesa da moralidade no processo seletivo, a moralidade nesse processo unificado. E não são denúncias infundadas, denúncias inverídicas, são denúncias pautadas na verificação loco, um parlamentar, um deputado que participou do processo. Então, no dia 4 eu fui votar, a minha escola, onde eu voto, é o IFMA, e o IFMA não era local de votação, eu tinha que procurar o meu local de votação, e muito tempo depois eu identifiquei que a minha sessão havia sido transferida para o Barbosa de Godói, e, ao chegar no Barbosa de Godói, constatamos muitas irregularidades, muitos problemas, dentre eles de fiscalização. Não existia fiscalização da Guarda Municipal, fiscalização de agentes de trânsito, fiscalização da Blitz Urbana, da Polícia Militar. Nós chegamos ao local de votação e, nas paredes, as relações já rasuradas, rabiscadas, alteradas. Nós identificamos que as urnas não eram urnas eletrônicas, e, muito menos, urnas de lona, eram urnas de papelão, eram caixotes de madeira, feitos de forma improvisada, uns lacres de forma improvisada, e nós identificamos muitas irregularidades. Dentre elas, a célula de votação remonta ao século passado, onde nós tínhamos que colocar o nome do candidato, colocar um quadrado, marcar com X, colocar o nome do candidato e o número do candidato. Identificamos irregularidades como dois candidatos com o mesmo número. Podemos observar o candidato Vladimir Leonardo com o número 940 e o candidato Garotinho de Ouro com o número 940. Dois candidatos com o mesmo número. Enfim, muitas irregularidades, muitos problemas detectados. Na segunda-feira, dia 5, fizemos a denúncia na Assembleia, voltamos a nos posicionar na quarta-feira, tivemos uma audiência com o doutor Márcio Tadeu no Ministério Público, e nós solicitamos uma audiência. Na semana passada não tivemos como fazer audiência, tivemos uma reunião preliminar, marcamos a audiência para o dia 29, então no próximo dia 29 teremos uma audiência pública e onde nós teremos a participação nessa audiência pública dos convidados para audiência de representantes do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública, do Tribunal Regional Eleitoral, da Os Advogados do Brasil, da Prefeitura de São Luís, porque, na verdade, senhoras e senhores, o que aconteceu na eleição, o que aconteceu no processo unificado da escolha de conselheiros tutelares foi uma vergônia, uma aberração, a falta de organização por parte da Prefeitura de São Luís, das secas e do Conselho Municipal. Então, uma vergonha, e eu chamo a atenção para o debate salutar nesta casa. Senhor presidente, eu utilizei os seis minutos do bloco, eu solicito a vossa excelência que me conceda, por gentileza, os cinco minutos da liderança, por favor. Deputado Elton do Curso, cinco minutos sem direita a partes. Muito obrigado. Deputado em exercício, deputado Vinícius Louro, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Continuando, senhoras e senhores, na próxima quinta-feira, teremos uma audiência pública no plenarinho desta casa, devidamente autorizado pela Comissão de Direitos Humanos, com a participação de entes envolvidos na escolha dos conselheiros tutelares e fazemos mais uma ressalva. Nós não somos contra, nós não estamos aqui para prejudicar os conselheiros tutelares eleitos, pelo contrário, nós estamos aqui em defesa da moralidade. se não temos condições de ter uma eleição unificada para conselheiros tutelar, como vamos prover a eleição municipal 2016 à próxima eleição 2018? Algo tão simples, mas de tamanha relevância e tamanha importância para a sociedade. A escolha dos conselheiros tutelares, senhoras e senhores, é de suma importância para a sociedade, é algo que está previsto no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente. Nós ficamos estarecidos com a violência contra crianças e contra adolescentes, muitas crianças e adolescentes entrando no sobremundo do crime. Nós ficamos estarecidos à quantidade de fotos e vídeos que são compartilhados, que são visualizados nas redes sociais, principalmente no WhatsApp. E essas veiculações, esses compartilhamentos desses vídeos, muitos deles têm trazido à tona a violência nas periferias, a violência contra adolescentes, a violência contra mulheres. Nós tivemos contato com dois vídeos de afronta à convivência e aos direitos humanos. Nesses dois vídeos, adolescentes sendo humilhadas, ultrajadas, adolescentes vítimas de violência e por conta de duas facções que imperam na sociedade, que estão enraizadas na população de São Luís. Não vale nem a pena citar por questões éticas o nome dessas duas facções, mas, senhoras e senhores, nós temos que ter essa preocupação porque tem avançado, tem saído dos rincões das periferias e tem entrado em outros bairros da capital. E nós temos que ter essa preocupação com essa violência e, principalmente, a forma que tem sido externada, a forma que tem sido veiculada. Nós pegamos esses vídeos e encaminhamos para a delegacia da criança e do adolescente para a DPCA, para o Ministério Público, para as autoridades competentes e constituídas, para que possam fazer a averiguação, porque é um absurdo e, da mesma forma, um absurdo foi a eleição unificada, o processo unificado da escolha dos conselheiros tutelares em todo o Brasil. Em algumas cidades, essas eleições, deputado César Pires, elas foram anuladas, em algumas cidades já foram canceladas. E eu não compreendo por que que em São Luís se reluta tanto em moralizar, em fazer da forma correta. Muitas irregularidades foram detectadas, muitas irregularidades foram encontradas, desde a falta de fiscalização por parte da Prefeitura, por parte da de agência de trânsito, da Guarda Municipal, da Blitz Urbana, da Polícia Militar, bem como da falta de atenção para com o processo como um todo. Aí fica a pergunta, por que esse questionamento somente depois do leito derramado? Depois do tumulto? Porque, na verdade, o EU já ocorreu lá atrás. O legislador, ao criar o processo de escolha, ele já tem feito toda a dotação orçamentária, toda a previsão da realização e da fiscalização do processo, mas isso não foi feito. E a cargo das prefeituras, como no caso da Prefeitura de São Luís, a responsabilidade da execução das escolhas desse processo seletivo, desse processo unificado. Então, fica aqui o nosso convite. Pedimos a atenção dos deputados Rogério Cafeteira, César Pires, Alexandre, Toca Serra, deputado Vinícius, deputado Cabo Campos, que estava fazendo a defesa dos conselheiros tutelares, deputado Otelinho, que estava fazendo a defesa dos conselheiros tutelares. Há a oportunidade que nós temos de discutir, que se façam presentes nessa audiência pública, para que possam ouvir o clamor da sociedade, das pessoas que foram candidatos. Não é conversa de perdedor. Eu não tinha nenhum candidato no processo unificado de escolha dos conselheiros tutelares. Pelo contrário, já deixei bem claro qual é o meu posicionamento. O posicionamento de um parlamentar, concluindo, senhor presidente, o posicionamento de um parlamentar que foi votar. Eu estava participando do processo e acompanhei, verifiquei, inloco, pessoalmente, as irregularidades e trago para o parlamento essa discussão. Nós temos um tempo já de quase 25 dias discutindo essa problemática. Esperamos na quinta-feira coletar todas as informações, coletar todos os dados para que possam subsidiar as ações que deverão ser desencadeadas a partir da próxima quinta-feira, inclusive com o posicionamento junto ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa dar o seu parecer e nós, nós defendemos a anulação do processo para que seja feita uma nova eleição. Que Deus abençoe a todos.